Fala meus reiadores, galera, mais um vídeo e é Rapp do Day de Jason Man O maldito demônio da motosserra, nerd hits, dos 7 minutos, então Pera aí, vamos lá, 3, 1, play O meu mano, deixa eu te perguntar, você já me segue no meu Instagram e no meu Twitter? Acho que esse tá bom Direto, sai préviazinha por lá em, arroba 7mz, underline lucas O suicídio do meu pai, me mostrou como as coisas são Ninguém se importa com o seu luto debaixo da chuva Meu pai morreu endividado, qualquer coisa me disser Arranja a crana, dá seu jeito, vem que o corpo agora, a dívida é sua Então me mata logo, se é pra isso que cê veio Minha vida não vale nada, mano, eu vou morrer mesmo Mas se beber meu sangue, né, de graça, é um acordo Um pelo outro, pacto entre o humano e demônio É uma vidinha maldita, né, podita Madrugadas acordado pela fome, isso não é, só me faz lembrar Dessa minha miséria e da dívida E o trabalho chama, quando o sono vem, podia me deixar sonhar Cães são leiais, o problema é o cheiro Aprendi quando a lâmina atravessou meu peito Zumbis retalhando o meu corpo e o do meu amigo Eu só queria ter uma vida, porra Não posso nem ter isso, único arrependimento na morte Seria abandonar podita e querer morrer-se de fome Então agora que estou morto Siga a posse do meu coração Uma voz na minha cabeça diz que ainda temos o acordo Ele seria o meu coração em troca E eu mostraria meus sonhos Só puder se viver, bodita, reque foi e morto Por isso o meu coração agora é um tempo Caralho 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 Ferra contra a catana, não te corta no meio E você que eu fiz com seu amor Ele velho, maldito, não te ensinou Na cabeça nunca deve confiar no predador Vai ser só, chute nas bolas Você matou uma roupa gostosa Por isso eu vou ser cruel Pelo que a emenda possa nos escutá-la do céu Não quero pensar, o meu cérebro ouvi-te Não vejo a magma, meu coração palpita Me diga, modita O que você tá achando da minha vida? Meu coração diz uma coisa, mas meu corpo diz outra Esse é a primeira vez que eu vejo numa garota Você quem aparece quando vejo meus olhos Vejo com gosto de sangue sobre o beijo dos flores Morra, foi tudo mentira Você é o demônio bomba Porque toda garota que eu conheço Quer que eu morra Agora todo mundo quer o coração do dia Caralho, é muito bom 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 A partir de 3 a 4 a 1 O sininho É muito bom Não um tempo O que é tão divertido É muito bom Sou bom Então Sim Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho 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 Caralho